O Novo Recife O Novo Recife Com a cara da gente Gestão competente que sabe o que faz Que dá resultado, que faz muito mais É hora de alguém Que sabe resolver Com o Novo Prefeito Vai ser diferente O Novo Recife Com a cara da gente Fez muito na saúde E também na segurança Desenvolveu o swap Pernambuco avança Geraldo é resultado Fez o chapa de palha Pra quem mais precisa Geraldo é quem trabalha Nosso Recife quer uma nova liderança Que trabalhe em equipe Que nos dê confiança Geraldo Júlio é Trabalho o tempo inteiro E no time de Eduardo Geraldo é Um trabalhador que traz esperança Junto com o Eduardo Ele fez a mudança Agora é a vez do Recife vencer Com o Novo Prefeito Vai ser diferente Um novo Recife Com a cara da gente Com o Novo Prefeito Vai ser diferente Um novo Recife Com a cara da gente O Novo Prefeito O Novo Prefeito Amém.